Quando acaba o dia, eu choro por dentro E lembro quando a gente abre o mar Quando chega a noite, eu lembro do tempo Que a gente costumava viajar no pensamento E os égios que a gente ouvia em mim Tudo era alegria Eu me sentia bem quando estava com você Meu bem, eu erro, foi te perder Por isso eu vou surfar Pra esquecer Vou flutuar Nas ondas do mar Pra relaxar Vou surfar Pra esquecer Vou flutuar Nas ondas do mar Sorrimos juntos Joramos também Seus olhos verdes me faziam transpirar Não sei se mentiu Só sei que acreditei No motivo que fez você me deixar Quando só amigos Nunca imaginei E um belo dia a gente fosse se amar Pra mim você foi Presente Presente de dia Do poderoso dia Mas veio e foi Sem mesmo eu esperar Por isso eu vou surfar Vou surfar Pra esquecer Vou flutuar Vou flutuar Nas ondas do mar Pra relaxar Vou surfar Pra esquecer Vou flutuar Nas ondas do mar Das que eu vou surfar Eu vou surfar Descubra O mar Descubra Do poderoso Do poderoso Descubra Legenda Adriana Zanotto